Ele foi de bandido a herói na Itália. A história de Paulo Rossi, o carrasco do Brasil na Copa de 1982. Paulo Rossi nasceu em 23 de setembro de 1956, em Prato, região da Toscana, na Itália. O bom posicionamento entre os defensores, além de um ótimo cabeceio, eram algumas das características principais de Pablito. Qualidades estas que ficaram muito conhecidas em sua partida mais famosa, quando anotou três gols contra o Brasil na Copa do Mundo de 1982. Quando ainda morava em Santa Lúcia, em Prato, prestes a completar nove anos de idade, o jovem atleta ingressou no clube local, o Santa Lúcia Cálcio. Em seguida, o bambino de ouro foi jogar pelo Ambrosiana, time da região da Toscana, incentivado por seus pais, Vitório Rossi e Amélia Rossi. Em 1973, Paolo Rossi chegou para jogar na Juventus, aos 17 anos de idade, onde passou a atuar nas categorias de base da equipe. Emprestado pela Juve na temporada 76-77, Paolo Rossi foi o destaque na Série B do Campeonato Italiano, com a camisa do Vicenza. A química com o clube foi tão boa, que além de ser campeão e garantir vaga para a Série A do Italiano, Rossi foi o artilheiro da competição. Após a primeira temporada de destaque em sua trajetória profissional, não demorou e no ano seguinte, Paolo Rossi é convocado pela primeira vez para a seleção italiana. A temporada 77-78 de Paolo Rossi impressionou ainda mais a torcida do Vicenza. O jogador se tornou mais uma vez artilheiro com a equipe, mas desta vez na primeira divisão italiana. Apesar de marcar 15 gols na temporada 78-79, o atacante não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe. Emprestado ao Perugia, na temporada de 79-80, não conseguiu evitar a fraca campanha da equipe na Copa da UEFA e ficou em décimo lugar no campeonato italiano. Paolo Rossi ficou longe dos gramados por dois anos por envolvimento no escândalo de manipulação de resultados, deixando também de jogar a Eurocopa de 1980 pela seleção italiana. Paolo Rossi voltou a campo com a camisa da seleção italiana, apenas em amistoso contra a seleção da Suíça, na última partida antes da estreia na Copa do Mundo de 1982. A Copa do Mundo de 1982, na Espanha, seria o palco onde Rossi teria redenção na carreira e que entraria definitivamente para a galeria das lendas entre os maiores jogadores de todos os tempos. Nos três jogos da primeira fase da Copa de 1982, a seleção italiana não foi bem e Paolo Rossi não conseguiu balançar as redes. Na segunda fase, a Itália caiu no Grupo 1, junto com o Brasil e a Argentina, sendo ambas as seleções sul-americanas favoritas no torneio. Contra os argentinos, a Itália conseguiu marcar pela primeira vez dois gols em uma mesma partida naquela Copa, com Tardelli e Cabrini. A partida terminou em 2x1. Sem marcar nenhum gol naquela Copa até aquele momento, Paolo Rossi vinha sendo bastante criticado e a pressão aumentou ainda mais no duelo contra a seleção brasileira. O confronto disputado no estádio do Sarriá, em Barcelona, começou agitado. Logo nos cinco primeiros minutos, Paolo Rossi abriu o placar. Sete minutos depois, Sócrates tratou de empatar para o Brasil. Mas aquele parecia ser mesmo o dia de Paolo Rossi, que aos 25 minutos fez o segundo da Itália. Aos 23 minutos do segundo tempo, Falcão empatou para a seleção canarim. Mas Rossi marcou seu terceiro gol no jogo, aos 29 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória para a Itália e a vaga para a semifinal da Copa do Mundo de 1982. Música Música Amém. Na semifinal, a Itália reencontrou a Polônia, e o resultado do confronto foi 2 a 0, com dois gols de Paulo Rossi, que realmente empolgou na reta final daquela copa. Parecia que os duelos difíceis anteriores durante aquela copa ensinaram a seleção italiana a conviver sob pressão. Assim, a grande final foi o jogo mais tranquilo da Azurra, com uma vitória por 3 a 1 em cima da Alemanha Ocidental. Naquela partida, Paulo Rossi marcou um gol, enquanto Tardelli e Altobelli marcaram os outros dois gols. A Itália, comandada por Enzo Besó, conquistou seu terceiro título mundial. Paulo Rossi foi o artilheiro, melhor jogador e campeão, sendo o único jogador a conquistar este feito numa mesma edição da competição. Paulo Rossi foi o terceiro jogador italiano da história a se tornar o melhor do mundo em uma temporada, além de ser eleito o melhor jogador da Europa. Ao final daquela temporada, Paulo Rossi se viu envolto em polêmicas. O atacante foi acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados, em que favorecia casas de apostas. Por causa disso, Rossi foi condenado a ficar três temporadas longe do futebol. Posteriormente, sua pena foi reduzida para dois anos. Mesmo longe dos gramados, por causa do escândalo da máfia dos resultados, Paulo Rossi foi contratado pela Juventus em 1981. Na verdade, Rossi foi recomprado do Vicenza, ao qual havia sido vendido pela mesma Juventus em 1978, por valor recorde no mundo. Enquanto aguardava o fim da suspensão, o jogador treinou em separado, antes de ir estrear com a camisa da velha senhora. Dessa vez, já retornou como jogador maduro para marcar sua história no clube em que estreou como profissional. Rossi conquistou o título do campeonato italiano da temporada 81-82, mesmo tendo jogado apenas as últimas partidas da competição. Na temporada 84-85, Paulo Rossi ajudou a Juventus a conquistar pela primeira vez o título da Taça dos Campeões. Atormentado com as lesões que continuaram atrapalhando sua carreira, Rossi pendurou as chuteiras em julho de 1987, com apenas 30 anos de idade. Por sua tamanha importância no futebol, Rossi foi eleito presidente honorário de Prato, a cidade onde nasceu, além de ter sido embaixador das Nações Unidas para profissionais do futebol contra a fome. Constantemente, o jogador é lembrado pelo grande feito contra o Brasil, tendo dado diversas entrevistas comentando sobre o assunto, inclusive para a imprensa brasileira. No dia 9 de dezembro de 2020, Paulo Rossi faleceu vítima de um mal súbito, causado por um câncer no pulmão, doença que o ex-jogador enfrentava há algum tempo. Música